Ok, pronto. Prontinho, pessoal. Vamos lá. Aê! Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, bom dia, boa madrugada. Cada pessoa assiste no horário. Hoje a tecnologia nos dá essa liberdade de trabalharmos dentro de horários. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Aê! Boa noite, boa noite, boa noite. Colocar aqui isso. Boa noite a todos, bom dia, boa madrugada. Isso. Só para eu acompanhar qualquer coisa, quem estiver lá no chat do canal YouTube, eu estarei acompanhando essa live maravilhosa. E é a abertura do nosso curso, do lançamento do Roponopono. Com uma das ferramentas da PNL, que são os seis níveis neurológicos. Para você que assistiu os cursos, as três aulas semana passada, foram aulas maravilhosas, aulas que duraram mais de duas horas, fizemos trabalhos, muita energia, muita limpeza. Conheceram um pouco aqui a vossa mentora, terapeuta, Delfino Master. E tiveram essa oportunidade de também aprofundar um pouco o que é o Roponopono. Fazemos algumas atividades, conhecer a PNL um pouco. Falei, esse curso não é da PNL. Eu vou estar lançando, o próximo curso que eu vou estar lançando é da PNL. Porém, como eu falei, venho falando, para quem está acompanhando e para quem está chegando agora, fazer uma revisão rápida. Como eu falei, em relação à PNL. Peguei o curso do Roponopono do ano passado, fiz um ajuste nele, agora, para limitar algumas pessoas participando, para poder dar atenção às pessoas como terapeuta, orientar, porque nesse curso, além do suporte técnico, você tem também o suporte terapêutico, para as suas dúvidas, dificuldade na prática dos exercícios, orientações, onde nesse curso você vai receber muita videoaula, áudios para você praticar, porque não é a teoria. A teoria é o meio de nós podermos compreender, receber o conhecimento, do conhecimento nós precisamos ir para a prática. E é assim que funciona. Então, vamos lá. Para você que está chegando agora, aqui no canal, Mentora Delfino Master, vou pedir aí, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha, curta, comente este vídeo, você vai nos ajudar muito nesse processo de colaborar com as pessoas que estão buscando uma mudança, buscando ressignificar a sua vida de maneira que ela possa realmente libertar-se de crenças. Crenças essas que vêm desde a sua ancestralidade. E quando eu digo isso, não é nem na barriga da mamãe. É bem antes da mamãe, essa ancestralidade materna, paterna, avós, bisavós, tataravós, desde a nossa primeira ancestralidade. Entendendo isso, mais uma vez eu reforço, eu não tirei as aulas do ar, passo para vocês, mas vocês também que vão receber, que vão adquirir esse curso, essas aulas, que foram os três esquentes, três super aulão de mais de duas horas, você vai poder reassistir novamente quantas vezes é necessário que você desejar dentro da plataforma MS Delfino, energia, reiki, mentoria e treinamento em desenvolvimento humano. Para você que realmente está comprometido com alcançar os seus objetivos, alcançar as suas metas, de maneira, como eu falei, que vá agregar valor na sua vida, que você realmente possa alcançar os seus objetivos, que você realmente possa alcançar as suas metas, as suas metas diárias. haja vista que hoje, 2 de novembro do ano de 2022, você fez uma programação lá em 2021, porque 2022 vai ser assim, eu vou fazer diferente, eu vou mudar a minha vida, e quanto de nós se olharmos para esses 10 meses que já se foram e o que você fez. Você se depara na sua mão o seu plano de mudança, de melhoria, de conquista, de casamento, de separação de relacionamentos tóxicos. Muitas das vezes nós queremos sair de casamentos tóxicos, relacionamentos tóxicos, de vícios, e infelizmente nós acabamos por protelar, por ter medo. e aí é a questão também de nossas crenças. As nossas crenças que nos impedem de alavancar na nossa vida, de dar aquele upgrade, de dar aquele passo a mais, de mudar realmente, de ter uma mudança significativa na nossa vida. Então, através desse curso, você vai poder olhar para você, fazer uma análise, fazer um balanço geral de como está a sua vida, o que você tem feito, quais são as suas crenças esmagadoras que estão impedindo você de dar esse passo a mais, de implementar, de executar os seus planos e metas para a sua vida. Quantos anos você possa ser que, assim como eu, assim como eu fiz com a minha vida, permiti que crenças, o medo, a insegurança, porque tudo isso são crenças. Não existe verdade absoluta. O que existe é aquilo que eu penso como verdade, tomo para a minha vida, recebo essas memórias de dores que foram compartilhadas desde a minha ancestralidade ou que pessoas falaram, como eu falei no início, sempre falo em minhas lives, o tempo todo, tudo na vida são informações, não é isso? Informações extra que podem nos elevar a informações positivas ou negativas, depende de como você vai receber essas informações. correto? Isso é primordial para que a gente possa começar a se reconhecer, a nos reconhecermos dentro desse contexto e a ansiar verdadeiramente pela mudança com disciplina e sem disciplina nós não vamos a lugar nenhum, tá? Sem disciplina e o Ho'oponopono nos convida a assumirmos 100% de responsabilidade para a nossa mudança, para que possamos alcançar o nosso objetivo. Tá fazendo sentido para você? Você que vai acertar, para você que está aí nesse momento, aguardando, né, a nossa essa aula maravilhosa, né, cara? Essa aula chegar e essa aula chegou, o lançamento chegou e agora você só não muda a sua vida se você não quiser, né, ser de luz, né? E eu tenho sempre que falar, né, para você que está chegando, para você que está assistindo, para você que vai assistir depois, né, algo que é primordial. Se você, né, é, não toma ciência, né, por isso, assim, o conhecimento é para você tomar ciência, né, olhar verdadeiramente, tomar uma coragem de olhar para a sua vida e falar, realmente, né, eu me pranegi estudar, eu me pranegi viajar, fazer uma viagem, me pranegi casar, me pranegi sair desse relacionamento tóxico, me pranegi ter uma gestação saudável, me pranegi montar o meu negócio, me pranegi sair desse trabalho, entendeu? Nós fazemos uma projeção da nossa vida, o que nós queremos e começamos a buscar o que nós temos hoje nesse mundo, né, quais recursos que nós temos, com quem que nós também podemos contar, para que você possa, é, começar a fazer, né, infelizmente, felizmente, né, porque muitas das vezes, nem nossos parentes, amigos mais próximos, familiares, quando nós falamos, olha, eu vou fazer um curso tal, eu vou fazer uma viagem tal, eu vou fazer uma transição de carreira, eu vou fazer isso, quanto de nós, eu, você, nossos familiares, pelo amor de Deus, não faz isso, isso não é momento, isso não é época, não é assim, que eles querem nosso mal, mas essa abordagem negativa, que já aprendemos que tudo, né, tudo é energia, informação é energia, nosso corpo é energia, né, isso é bem claro, isso está mais que comprovado cientificamente, né, eu sempre trago isso também, né, nas minhas, nas minhas lives, né, o quanto é importante, né, estar sempre, é, reforçando, é, para que as pessoas, ela, possa, né, ter, é, essa clareza, né, de como funciona, como que está a vida nos dias de hoje, né, então, agora eu vou mostrar, para vocês um pouco aqui, compartilhar, eu peço aí que você que está aí, antes de eu começar a compartilhar aqui a tela com você, antes de eu começar a fazer, né, também uma meditação prática, que eu sempre gosto de fazer uma meditação, eu sempre gosto de convidar aos, a hierarquia, né, da alta luz, acompanhar esse trabalho, esse trabalho de luz, esse trabalho de amor, né, para estar conosco, para trazer muita energia mesmo, né, porque o que nós precisamos hoje é dessa energia maravilhosa na nossa vida, nos nossos momentos, agregando valor para nós, né, nos libertar mesmo, nos fortalecer, nos dar coragem, né, coragem para tomar uma atitude, né, uma coragem para sairmos da zona de conforto, e tudo isso, né, requer, assim, essa energia positiva para colaborar com a nossa vida, né, para colaborar com o nosso campo eletromagnético, para que nós possamos realmente ressignificar a nossa vida, porém, sempre falando, rouponopono, 100% de responsabilidade, você é responsável, então vamos lá, né, pessoal, vamos pegar esse link, vamos compartilhar com outras pessoas, vamos compartilhar, vamos dar um like, vamos se inscrever no canal, né, Mentora Delfino Master, conhecimento é para ser compartilhado, né, pessoal, nós já sabemos disso, né, vem, vamos colocar aí nos nossos grupos, no grupo de Telegram, no grupo de Facebook, vamos convidar as pessoas para participarem conosco, né, dessa, dessa virada, né, para que as pessoas possam receber a chave da virada, né, para que as pessoas saiam, né, desse momento, desse processo de melancolia, lá do Zé Coméia, ó vida, ó céu, mundo cruel, tá tudo ruim, tá tudo não sei o quê, mas não tem coragem, né, coragem de fazer uma mudança significativa na sua vida, as pessoas, elas querem mudança, mas elas não fazem o que elas precisam fazer, né, é que dá aquele passo a mais, né, de assumir a responsabilidade, né, de olhar para dentro de si, né, de pegar ali, como se diz, pegar firme, né, às vezes eu sempre brinco, né, como eu já falei para vocês, né, eu brinco, né, eu falo assim, cara, pegando na alça do caixão, vamos pegar lá, né, cara, vamos pegar com firmeza, com amor, com responsabilidade para assumirmos essa mudança na nossa vida, se é que nós queremos uma mudança significativa, agora, se você não quer mudança, fica aí, né, fica igual o cachorro rodando atrás do rabo, né, e nada muda se eu não mudar, né, se não houver uma mudança comportamental, né, uma mudança que vai realmente ressignificar a sua vida, uma mudança que nos seus pensamentos, né, é mudar vigiar o pensamento, tá sempre pensando no negativo, não vai dar certo, vai dar errado, será que vai, que não sei o quê, aí quando vem, logicamente, vem a diversidade, vem as dificuldades, as dificuldades estão aí para que nós possamos enfrentar essas dificuldades, né, na nossa vida. Agora, é enfrentar com ousadia, né, é enfrentar, né, com amor, é enfrentar com força, com coragem, né, e quando eu falo é reprogramar a mente, né, é sair daquela matriz, sair do mundo ilusório, né, é parar de ser uma pessoa negativa com você, né, uma pessoa negativa, que dificuldade que todos nós temos, não dá para negar, principalmente nesse mundo de hoje, quantas coisas vêm acontecendo esses últimos dois anos, né, esses últimos dois anos da pandemia, e aqui no Brasil, quantas coisas que estão acontecendo agora, hoje, dia 2, nesses últimos três dias, aí, desde, desde, domingo à noite, né, da dificuldade das pessoas aceitarem, aceitarem a realidade, aceitarem o fato, né, que aí eu chamo de uma maneira empática, nós temos que aprender a ser empático, nós temos que aprender a sair da dualidade, né, a dualidade é o ego, a dualidade é a racionalização, a dualidade é o controle, a dualidade é a insegurança, a dualidade é o medo, quantas coisas, né, a, 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 nós não temos que conformar com as coisas, mas quando eu falo empatia, é, ser, né, do jeito que eu estava vendo aí, né, do contrário, né, as pessoas, elas estão pensando assim, quando você pensa fala em espiritualidade, fala em despertar, fala em virar a chave, fala em uma mudança de vida, nós estamos falando de energia, certo, nós estamos falando de limpeza de memória, nós estamos falando de liberar dor, nós estamos falando de sair do sofrimento, quantas pessoas estão no sofrimento agora, por não aceitarem o resultado de uma eleição, e quantas pessoas que se diziam estar do lado do bem, do lado conservador, do lado da pátria, do nosso Brasil, essa pátria amada, quantas pessoas estão fazendo baderna agora, cercando o via, quantas pessoas estão no Telegram, no Instagram, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, em várias outras redes sociais, reclamando, reclamando mais energia negativa, aí, aí fala que há o outro lado que era negativo, estão com os mesmos comportamentos que estavam acusando, julgando, condenando o outro lado, eu falo isso para vocês, porque o meu lado é a luz verdadeira, é a luz divina, sabe por que o lado da estreva, eu, Magda Soraya, estive lá, eu, Magda Soraya, estive muito no lado da estreva, eu sempre falo como terapeuta que eu sou há mais de 20 anos, trabalhando com a dependência química e mais de 22 anos que eu venho ressignificando a minha vida, que eu venho buscando melhorar, que eu venho buscando olhar verdadeiramente para dentro, quem sou, o que eu tenho feito da minha vida, o que eu quero, qual é a minha identidade, qual o ambiente no qual eu tenho vivido, o que que esse ambiente me oferece e o que que esse ambiente, as pessoas que estão lá esperam de mim. Então, é primordial que eu, Magda Soraya, falando de luz, falando de valores, falando de crenças, consequentemente, eu tenha um comportamento diferente, um comportamento que vá ser o exemplo daquilo que eu estou desejando, daquilo que eu estou clamando. Faz sentido para você, Cedro Luiz? Eu espero que sim, né? Porque, do contrário, eu e Magda entenderia, muitas das vezes, eu estou falando isso quando eu trago para vocês o que é a limpeza de memórias, memórias criadas, tá, tudo bem, eu trouxe lá da minha ancestralidade, aí eu faço as fases no dia de hoje, mais do que nunca, me preparo e faço o Ho'oponopono, uso a mantra meses e meses, mais de anos, usando o Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te amo, sou grato, estou falando para a minha memória, eu estou pedindo para a divindade cósmica, né, mudar a Magda, fazer essa limpeza, tirar aqui do meu cérebro, toda essa negatividade, tudo aquilo que foi aqueles lixos tóxicos implantados em mim, aí quer dizer, eu faço o processo, reprogramo a minha mente, isso são as memórias ancestrais e as memórias compartilhadas, porque falaram que, né, vocês sabem perfeitamente, você que já tem uma certa idade, que está, tem um convívio familiar, observa, está na casa de alguém, de um vizinho, de um amigo, de um parente, às vezes você vê que o pai e a mãe estão gritando para o seu filho, então, essa criança vai ser um produto de um passado que, quando ela crescer, ela vai entender que ela vai ganhar as coisas no grito, eu estou, tudo que eu estou falando é o que a ciência traz, né, é porque se nós temos que olhar hoje, nessa fase adulta para a nossa ancestralidade, logicamente, né, isso é claro, é óbvio, e, peraí, se eu estou me limpando, né, do que foi feito comigo e eu percebo fazendo isso, então, logicamente, eu estou criando também memória de dor, então, memórias ancestrais, memórias compartilhadas, e memórias criadas por mim mesmo, né, quando eu mesmo já começo junto com as outras, eu fico nessa negação que não vai dar certo, que não é possível, é que tem que ser assim, então, é, você pega para si aquele complexo de Gabriela, né, eu não vou, você começa a tomar decisão, o livre-arbítrio, nós não temos o livre-arbítrio, não, eu não quero, eu não quero essa mudança para mim, então, você tomou uma decisão, ah, eu não vou tomar decisão nenhuma sobre esse acontecimento, você acabou de tomar uma decisão que não vai se posicionar, só, não tem como, né, nós vivemos no mundo, né, no qual nós estamos interagindo o tempo todo, ah, eu estou sozinho aqui agora, mas eu estou interagindo com uma conexão que está aí, né, inteligência artificial, ela vai direcionar para pessoas, né, ela vai direcionar para as pessoas desde que você me ajude a divulgar, né, você acredita numa mudança, você quer uma mudança significativa na sua vida, você está cansado de bater cabeça, você está cansado de sofrer, você está cansado de discurso de ódio, você está cansado de agressões psicológicas, de agressões verbais, de agressões físicas, que são violência, já, né, já são uma parte agressão, uma coisa, violência é outra, é partir mesmo, e até hoje temos a comunicação não violenta, né, a maneira no qual eu falo para o outro, que eu respondo o outro, né, o corpo fala até o silêncio fala e mesmo eu falando baixo, eu acabo dando uma resposta agressiva ao outro. Isso, ser de luz, isso requer um olhar destemido, minucioso, para a pessoa que você tem sido, para entender a pessoa que você deseja ser, aonde você está e aonde você quer chegar. Aonde você eu sempre trago analogia Alice no País da Maravema, que lugar é esse, aonde eu estou, aonde vai dar esse caminho, aonde você quer ir. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve, e aí vão tomar decisões por você e depois você vai reclamar da vida, porque você fica numa zona de conforto, você tem medo e deixa o medo ser maior, porque ter medo não é, tá, não tem nada de anormal ter medo, o que tem de anormal é eu permitir, eu, Magda Soraya, que esse medo me paralisa, que esse medo impeça a construção, a renovação da minha vida, que eu dê aquele passo a mais e eu realmente venha construir, e construir o que? Construir ponte, né, construir uma nova vida, né, construir condições, condições, né, através dos meus recursos, físico, emocionais, habilidade, competências, uma vida melhor, uma vida próspera, e o que que é ser próspero? O que que é sucesso? abundância? Vamos ser autênticos, vamos ser verdadeiros. Quantas pessoas de porte físico, homens e mulheres, né, bem apanhado, saúde, quantas pessoas com condições socioeconômicas, financeiras, mora bem, não têm essa dificuldade de poder entrar num restaurante e escolher o melhor prato, uma lagosta, um escagô, não sei o que, às vezes um prato simples, né, num evento gastronômico, e a pessoa, né, ela está ali, né, ela está ali dando o seu melhor. Então, assim, qual a dificuldade que essa pessoa tem e que, na verdade, ela não consegue gerenciar a sua vida, ela não consegue administrar a sua vida. Em contrapartida, nós não devemos comparar, mas trazemos fatos e evidências de que precisamos realmente reprogramar a nossa mente, né, o nosso comportamento, né, a nossa mudança para realmente agregar valor, que aí você pega uma pessoa da periferia, uma pessoa lá do bolsão de pobreza, uma pessoa lá da vulnerabilidade, não é isso? E esta mesma pessoa, ela tem sucesso na vida. Eu já trago o quê? Que é a PNL. A PNL é a ciência da comunicação, a ciência do sucesso. que vem através dos seus presumpostos de metamodelo para que possamos reprogramar a nossa mente. Primeiro, você pega um computador, para você também entender essa analogia que eu trago para você. Nós temos aqui uma, um computador e outro computador, um notebook, dois notebooks, aí você coloca lá. Eu estou aqui, com várias ferramentas trabalhando, um notebook de alta potência, SSD, outro que tem mais memória, um tem uma visualização melhor, de HD digital, da ótica, e outro tem um programa que está mais obsoleto. Então, você pega a ho'oponopono, a limpeza de memória, e pega a questão de novos, instalar novos soft, que é novo na nossa linguagem aqui para o Brasil, que é o novo programa. eu preciso instalar um novo programa, porém, eu preciso fazer a limpeza de memória e fazer uma mudança. Então, assim, você acaba comparando, também, fazendo essa analogia, com os computadores, mediante a pessoa, uma vez que nós estamos trabalhando inteligência artificial há muito tempo, estamos fazendo uma leitura através de algoritmo, inteligência artificial, internet das coisas, o tempo todo trabalhando, você pega esse metamodelo da pessoa, por que dois irmãos gêmeos, um é uma pessoa do bem e outra do mal, como se fala, um tem comportamento positivo e outro tem comportamento negativo e são o mesmo DNA do pai e da mãe, a gente vai falar um pouco de biologia, os mesmos gêmeos, e aí, por que que um deu para não querer estudar, para não querer trabalhar, para ficar dentro de casa, explorando pai e mãe, ou depois amanhã casa vai explorar mulher, não quer trabalhar, não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, não sabe mal aí, é ler e escrever, e o outro ele vira um empresário, uma pessoa de sucesso. O que que tem de diferente nessas pessoas? pessoas? Então, a programação neurolinguística, que é desde 1970, dois grandes pesquisadores, Richard Brand, e eles começaram, um analista de sistema, um outro da linguística, eles começaram a buscar essa compreensão de comportamento humano e os metamodelos, porque um tem sucesso, onde o outro não tem, e começaram a fazer também essa logística reversa, vamos voltar lá atrás, qual foi a caminhada para esse chegar ao sucesso, qual foi a caminhada para esse aqui chegar ao fracasso, então, isso aqui tem tudo a ver o que? Com a mente humana, com o pensamento, com a forma que pensamos, então, a programação, ela quer dizer o que? A ação, é você se programar para ter uma ação, né, programação neurolinguística, ela vem o que? Neurologia, ela vem da forma que pensamos e agimos, mente e pensamento, linguística, ela vem pela nossa comunicação, a nossa expressão, a nossa percepção do mundo, da vida, como eu vejo, como que você está vendo nesse momento, aqui, agora, esse espaço no qual eu estou aqui, certo? Agora, você olha aí, no fundo, tem um monte de quadro, tem um banner, não é isso? Isso é um meta-modelo, né, o qual você está tendo aqui, nesse momento, para poder ter uma visão do meu ambiente, correto? Para que você possa, você, e cada pessoa que estiver aí, que participar, que assistir agora, assistir depois, que prestar atenção nessa fala, vai ter uma visão diferente, vai ver, cada um vai ter uma forma de ver, de assistir, de compreender o que está lhe sendo perceptível, a imagem, como que ela vê nesse momento, certo? Faz sentido para você ou não faz? Então, assim, através dessa maneira que a programação neurolinguística, ela começou, agora eu fiz uma mudança, você reparou que eu fiz uma mudança aí no fundo de pano, qual a visão que você tem agora? Então, assim, a programação neurolinguística, ela vem trabalhando, espero que você pegou, eu tentei falar aqui, fazer várias analogias, tá, pessoal? Para que você entenda o propósito desse curso do Ho'oponopono, como eu falei, se você não assistiu o curso Ho'oponopono, que eu fiz as três aulas, eu vou deixar mais uma vez no final aqui dessa dessa live abertura, né, da Black, da Black Friday com o curso Ho'oponopono e com a PNL, para que você possa reassistir, avaliar o meu trabalho, receber as energias, né, como eu falei, nós sempre, eu sempre busco trazer o cósmico, entrar em contato com o meu eu superior, como eu falei, coloca seu copo com água, coloca aí, acende seu incenso, se você pode, você coloca aí, né, a sua, uma meditação no fundo, né, para acalmar, relaxa, presta atenção, coloca o seu broquinho, coloca a canetinha, começa aí, falar, nossa, faz sentido, né, desde o começo, eu já estou falando aqui há 40 minutos, há 40 minutos, eu estou falando em relação ao Ho'oponopono, eu estou falando a programação neurolinguística, eu fiz em 40 minutos no apanhado, para que você entenda qual é o objetivo desse, desse lançamento do, é, do curso Ho'oponopono, que é o despertar, que é para você reprogramar a sua mente e essa virada de chave para a sua vida, né, para que realmente você tome uma decisão, uma decisão que vá, né, é, trazer para você um novo caminho de luz, realmente, esse caminho que nós buscamos da espiritualidade, que é o caminho da paz, é o caminho do despertar da consciência, quando falamos em despertar da consciência, quando eu falei com tudo isso, com toda essa mudança que nós estamos vivenciando, mais de dois anos pandemia, pós-pandemia, e não sei o que, mais o que, é, e agora vem resultado de, de eleição, e as pessoas estão aí, é, fazendo suas manifestações, toda manifestação, ela tem que ser pacífica, desde que, pela Constituição, não atrapalha o outro, o direito de ir e vir, mas, infelizmente, essa está atrapalhando, né, e, 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 estão sendo favorável, a este tumulto que está acontecendo lá fora, embora, a, como eu falo, né, o que é, né, uma nova vida para você, o que são valores para você, qual é a sua crença, existe certo, errado, elas estão certo, elas estão errado, elas estão certo, não, elas estão erradas, sim, não, então, assim, há uma percepção de ambiente, de crença e valores, e cada pessoa tem a sua crença, tem seus valores, cada ambiente possui, também, a sua política, né, a política de relacionamento, a sua política de estadia, a sua política de convivência, você está dentro de uma empresa, você não vai chegar numa empresa que exige vários EPI de chinelo, de camiseta e bermuda, a política da empresa é seguir as normas, as normas de segurança do trabalho, faz sentido para você ou não faz, chinelo, bermuda e camiseta, você fica na sua casa, você vai para a praia, você vai passear, mas dentro de uma empresa, você vai seguir essa norma, se você quiser trabalhar e manter a sua sobrevivência, o seu autossustento, então, faz sentido, crenças e valores, dentro que são as minhas crenças, interna, e quais são as crenças e valores, externo, num ambiente no qual eu vivo, então, a programação neurolinguística, ela traz muito isso, e nesse sentido, essa ferramenta, os seis níveis neurológicos, se você não assistiu, eu fiz uma fala muito profunda ontem, dos seis níveis neurológicos, desde o ambiente, desde o comportamento, vai seguindo esses seis níveis neurológicos, ambiente no qual você está inserido, que você pretende estar, onde que está esse ambiente, que ambiente é esse, quais são a sua capacidade, quais são as suas capacidades, quais são os seus recursos que você tem, quais são os seus comportamentos que precisam ser ajustados, melhorados, reprogramados, recodificar a sua mente, quais são as suas crenças e valores, nesse convívio, como que você vê, você identificar tudo isso, quais são, qual é a sua identidade, como eu falei, eu era uma pessoa, hoje eu sou outra, então, aquela Magda acabou, ela morreu, ela ressurgiu da cinza, a Fênix, para uma nova pessoa, eu transmutei, tá, eu transmutei, para curar essa criança interior em mim, o Ho'oponopono, tá, para curar essa criança, e no sexto nível, que vem da espiritualidade, minha missão e propósito, primeiro eu venho fazendo, eu venho construindo a minha identidade, quem sou, para depois entender o porquê, para quem, o que eu faço, porquê e para quem, é espiritualidade, para chegar à missão e propósito, há um processo, eu sempre falo nesse processo, esse processo do despertar, despertar, né, então, pessoal, você que está chegando aí, né, curta, comente, deixe o seu like, deixe o seu joinha, né, muito vai ajudar, nesse processo da luz, é, comente aí, dá um alô, dá um boa noite, né, dá aí, né, compartilha aí com seus grupos, com seus amigos, né, vamos trabalhar logo a dualidade, sair do egoísmo, sair do egocentrismo, vamos compartilhar conhecimento, conhecimento é para ser compartilhado, né, pessoal, conhecimento é para ser compartilhado, vamos ajudar, né, vamos fazer esse processo de empatia, se importar com o outro, né, esse processo de amor, né, de afeto, de atenção, para com os nossos próximos, né, então vamos lá, né, vamos dar esse upgrade na nossa vida, vamos dar esse grande passo aí, na nossa vida, porque nós somos uma pessoa da luz, nós queremos acertar a nossa, a nossa vida, né, nós queremos melhorar a nossa condição, e nós também não queremos fazê-lo, né, à custa do outro, porque quando chegamos nesse nível da espiritualidade, da programação neurolinguística, e chegamos também à cura da criança interior, um roponopono, nós entendemos com clareza, nós já estamos trabalhando o amor próprio, porque eu já me limpei, já me perdoei, fiz essa limpeza, estou em paz comigo, eu estou em paz com meus ancestrais, eu estou em paz com aquelas pessoas que me ofenderam, aquelas pessoas que me desejaram mal, aquelas pessoas que jogaram magia negativa, feitiço, mal-arguro, e falaram mal de mim, tentaram, né, cada um, né, passa por um processo nessa vida, não é isso? Então, independentemente do que fizeram conosco, nós tomamos uma decisão de fazer diferente, de fazer, né, com amor, nós nos perdoamos e liberamos o perdão. Olha só que legal, nós nos perdoamos e liberamos o perdão para essas pessoas, essas pessoas que um dia nos desejaram mal, e mesmo aquelas que irão continuar desejando, porque nós estamos vivenciando aqui na humanidade, no planeta Terra, em Gaia, precisamos ajudar a salvar a Gaia, precisamos continuar nos relacionando, você pode morar só, eu posso morar só, mas nenhum ser humano é uma ilha, nós precisamos aí, ó, que os caminhoneiros liberem, né, na estrada para passar medicação, para passar oxigênio para os hospitais, caminhões de oxigênio, alimentações, né, as alimentações que vêm dos agricultores, que sustentam o agronegócio para a sua vida, medicações, insumos, para fazer, né, essa economia rodar, não é isso? Essa economia. Enquanto isso não acontece, não acontece, tudo isso está gerando o quê? Um desconforto. Isso são informações negativas, de comportamentos negativos, negativos, é gerado por sentimento de raiva, de pensamentos de pessoas que não aceitaram uma coisa, estavam julgando o outro lado, estão com o mesmo comportamento, afetando, né, o nosso Brasil, a nossa economia, o direito de ir e vir de muitas pessoas, de salvarem vida, e fica esse mal-estar, né? Então, se você está do lado da vida, não é direita, não é esquerda, é a luz, é espiritualidade. E quando nós chegamos à espiritualidade, a este processo, nós começamos, se você escutar, você que escuta aí, pô, essa menina está falando balé, não estou não, meu irmão, não estou não, tá? Não estou não. Eu não estou aqui para fazer discurso de ódio. Quando nós chegamos na espiritualidade, na limpeza, nós temos todo esse processo de reprogramar a nossa mente, nós tomamos cuidado para não criarmos novas memórias de dores, de sofrimento, de raiva, de mágoa, de rancor, entendeu? De desarmonia. Porque isso impede o nosso crescimento. Então, é isso que você vai encontrar nesse curso. Agora, eu começo a viver e deixar viver. Lembra quando eu falei lá no começo que você passa a ter um discernimento, você passa a ter clareza quais as pessoas que você pode contar, quais as pessoas que você quer ver lá quando você conquistar o seu sonho, quando você conquistar os seus objetivos. essas pessoas que não são seus amigos, mas que são seus amigos, preste atenção, muito doido, né? Essas pessoas que são seus familiares e que têm um pensamento distorcido, você não vai deixar de ser amigo delas. E elas não vão deixar de ser seus familiares, seus laços sanguíneos. sanguíneos. Portanto, essas pessoas, eu reduzo a frequência no qual eu convivo com eles. Eu não deixo de amá-los. Então, a reprogramação mental, neurolinguística, ela nos ensina a inteligência emocional, o equilíbrio, o cuidado que eu preciso ter comigo e o cuidado que eu preciso ter com o outro. Faz sentido? É. Nós estamos falando de crescimento, nós estamos falando de mudança, nós estamos falando de limpeza, nós estamos falando de amor, nós precisamos ter cuidado comigo e com o outro. Eu não preciso concordar com o outro. E quando o outro discorda de mim, que ele joga um balde de água fria no meu sonho, logicamente, e o outro é aquele impacto. Poxa, você não falou nada, mas o seu olhar falou. Eu trago aquela ânsia. Poxa, fulano, eu vou fazer a prova para... Aí você conta o sujeito. Poxa, que legal. Maneiro. Aí você pergunta. Primeiro você vai ser empateado. E fulano, poxa, perdão, desculpa, você está bem? Está tranquilo? Como foi o seu dia? Está beleza? Está em casa? Família? Mãe? Cachorro? Papagate? Está tudo bem? Poxa, adeus, está tudo bem. Mas porque eu te trouxe uma alegria, né? Que eu vou fazer. Eu vou fazer uma transição de carreira, eu vou mudar, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou me separar daquela relação toque, eu vou parar de usar a substância que altera minha mente, meu humor, eu vou me libertar e você... sabe o que eu acho? E aí pronto. Eu não sou achólogo para achar nada, pessoal. Então, já pensa nessa maneira aí. Não dá para a gente viver uma vida de achismo. Eu não acho, penso, eu percebo, né? Então, nesse sentido, o que eu quero para a minha vida de forma real que venha contribuir com uma mudança significativa? Eu vou, né, levar meu sonho adiante. E o Roponopono falou que eu sou 100% responsável por construir, por limpar minha memória, por construir uma nova vida e por fazer essa manutenção do que eu desejo, não é? Então, é uma mudança comportamental que ela vem para a minha vida. É uma mudança de crença, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de ambiente. Olha quantas mudanças eu preciso fazer. Então, você está disposto a fazer ou disposta a fazer essas mudanças na sua vida para que você realmente possa curar essa criança interior em você? Tá? Como que você quer curar essa criança aí, ó? Essa criança que se sente abandonada, essa criança perdida, essa criança que nós precisamos manter nesse corpo adulto, né? Mas uma criança amparada com amor sem ser rejeitada. Então, assim, eu não posso viver uma relação com pessoas que não acreditam no meu sucesso, pessoas que não acreditam no meu potencial. Então, eu amo você, né? E compreendo você, mas esse é meu sonho, eu acredito no meu sonho, eu acredito na inspiração divina, porque a divindade cósmica, através, quando eu limpo a minha memória, a divindade cósmica, ela trabalha na minha mente, ela me traz inspiração, que aí eu troco a palavra eu não vou, eu não consigo, por eu consigo fazer, eu vou fazer, eu quero fazer, eu mereço fazer, eu me apoio, eu me amo, eu me perdoo, eu me liberto dos passados, de tudo que disseram, são pessoas que falaram que eu não conseguiria, mas eu, a minha voz, né? que já foi limpa nesse processo do Ho'oponopono, fala que é um desafio, porque a vida é um desafio, não tem nada que vem fácil, nada vem fácil, agora, é preciso ser resiliente, agora, resiliente para o seu bem, e de maneira que esse seu bem não vai prejudicar outras pessoas, porque é isso que nós buscamos também dentro desses níveis neurológicos, como eu falei lá, quando você chega no sexto nível neurológico, que é a espiritualidade, você viu o seu ambiente, você viu o seu potencial, sua capacidade, entendeu que aquele comportamento agressivo, maneira de ser, de pensar e agir, não condiz com esse ambiente no qual você deseja, se você quer uma vida melhor, um mundo melhor, um planeta melhor, para deixar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus descendentes, para as pessoas, aquilo que você fala, quais são suas crenças e valores, você está vendo aqui, a sua verdadeira identidade, de ser uma pessoa de luz, ser uma pessoa do bem, falar do bem e praticar o bem, porque nada vale as palavras se você não coloca em ação. A Magda, é difícil, tá, mas como que eu posso reprogramar a minha mente? Como que eu posso reprogramar os meus comportamentos? Isso é possível. O roponopono nos dá essas condições, a programação neurolinguística, essa ferramenta poderosa, a ciência do sucesso, a ciência da comunicação, ela nos dá condições de recodificar, de reprogramar a nossa mente. Agora, você quer reprogramar a sua mente? Eu quero. Eu tive que reprogramar a minha mente para parar de, como dependente, de tudo que me levava o uso de substância, álcool e outras drogas, até medicação, até medicação, psicotrópia, eu tenho que me vigiar para não ir no médico e não produzir mais dor no meu corpo físico para não manipular o médico para tomar dele uma receita a mais com uma dosagem exagerada de medicamento porque eu, Magda, tenho medo de enfrentar a vida. Então, eu prefiro ficar anestesiada. Até isso, eu tenho que olhar para dentro de mim. Quais são os meus comportamentos? Quais são as minhas crenças? Que identidade é essa? Se eu quero curar essa criança interior? Se eu quero realmente me curar? Se eu quero alavancar? Se eu quero prosperar? Aí eu volto de novo. O que é prosperidade, abundância e sucesso? Prosperidade, abundância e sucesso são todas as áreas. Prosperidade, abundância e sucesso não é só dinheiro. Mais uma vez, eu lembro que no começo, eu fiz aquela analogia quando a programação neurolinguística, a PNL, por que uma pessoa da mesma família, as mesmas condições, ela tem uma vida fracassada? Por que ela tenta suicídio? Ela vive nessa vida da depressão, dos transtornos? Nem tudo, pessoal, nem tudo, aquele contrato cármico que nós fizemos e quando chegamos no útero da nossa mãe e nascemos, viemos com o véu do esquecimento. Então, esse registro acássico que nós queremos abrir, pelo amor de Deus, eu digo, é o que eu falo? Eu não vou ficar que tudo é karma, não. Já paguei meus karma já nesses 20 anos. Eu já venho limpando as minhas memórias no último ano. Estou trabalhando roponopono, fazendo limpeza, me perdoando, perdoando as pessoas, todos os lixos tóxicos que jogaram em mim. Aí sim, hoje eu construo, às vezes eu falo, muitas das vezes a gente constrói um muro de berlim para que as pessoas não se aproximem de nós, porque nós nos sentimos culpados, nós nos sentimos uma merda, nós nos sentimos incapazes de termos relações saudáveis. Faz sentido para você? Muitas das vezes você cria esse muro de berlim, mas também muitas das vezes eu preciso desconstruir esse muro de berlim para que as pessoas cheguem até a mim, que eu não sou essa pessoa horrorosa, eu sou um ser humano, um ser de luz vivendo nesse corpo físico num planeta Terra como uma pessoa falha, uma pessoa nesse corpo denso, nesse planeta denso, nessas energias densas, negativas, muitas trevas, muita escuridão, muitos magros, magos, negros, muitas magias negativas, muito olhar, muitas pessoas pesadas que chegam, que falam com você, que estão relacionando com você, que estão com raiva, um está com raiva que um é direito, o outro está com raiva que o outro é esquerdo e vice-versa, essa loucura toda esquece aonde está o amor. Então, eu vou construir agora um muro, um muro invisível que eu possa ver o outro, mas que eu não me contamine com a energia negativa do outro. Faz sentido quando eu falo que eu me separo do outro de maneira sem estragar uma relação eu te amo, eu sinto muito minha memória, porque está tudo aqui, tanto é que o roponopono, eles não ajudam, tá? vamos lembrar, vamos aqui lembrar, doutor Rili, né? Que foi o precursor dessa ferramenta milenar que é o roponopono, né? Lá dos povos Kahuna, o segredo, o segredo Havaí, né? Que não era segredo, é a maneira de falar, que era só feito, né? O roponopono tradicional que a última sacerdotisa morma Simeona fez o ajuste mantendo os princípios, a integridade, o objetivo do roponopono que é corrigir um erro, corrigir um erro, fazer certo roponopono, roponopono, corrigir, roponopono, corrigir, pono, certo, perfeição, então é corrigir um erro e passar a fazer as coisas de maneira correta. Isso é roponopono. Então, quando morre uma Simeona, ela faz esse ajuste simplesmente para virar o Identidade Própria, para que eu, você, quem quiser, uma vez que ele foi, né? É ampliado, difundido para o mundo ocidental e entrando, né? Nesse processo de limpeza, eu não precise mais ir no cemitério, falar lá com a minha mãe e já, né? Passou a fase dela que hoje eu compreendo, hoje eu, Magda Soraya Delfino, possa, mentora, terapeuta, holística, multidimensional, compreendo, porque eu passei essa dor, essa treva, essa raiva, me senti rejeitada, me senti óvido, senti injustiçada, que Deus não poderia levar a minha mãe aquela coisa toda e depois vem um monte de memória, vem um monte de coisa que minha mãe falou, vem briga comigo e com meu irmão de herança e naquela coisa toda, aquela confusão maluca, cara, e realmente acontece, a minha falecida mãe falou aqui, ó, tô olhando pra ela, falou aqui, ó, eu vou deixar essas heranças pra vocês brigarem, a memória de dor compartilhada que ela deixou e realmente já passaram dez anos e tudo foi destruído, porque eu fiquei na minha memória de dor, meu irmão na vida dele de uso de substância, né, parou num lugar errado, numa penitenciária, né, e olha só como que é as coisas, até que eu comecei a trabalhar de quatro anos pra cá, a constelação familiar dentro de um centro espírita, um projeto dentro de um centro espírita, pra vocês entenderem que nós temos um caminho a percorrer, é caminho a percorrer, e quando eu comecei a falar, né, eu sou responsável o ano passado com o Ho'oponopono, mas eu comecei o processo lá de cura e libertação, quando eu olhei pra dentro de mim que eu tava cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ancor, justificando, culpando o outro, me sentindo culpado, culpando o outro, entendeu? Tudo isso é um processo. Tô falando pra você que é um processo que você vai entrar hoje no curso, você entrar hoje no curso com duas, três, uma semana, muitas coisas na sua vida mudaram, calma, Chaco, parabéns para as boas energias e pra você, pra sua, pro seu sentimento, porque você já viu o documentário, o livro, A Lei do Segredo, A Lei da Atração, o filme O Segredo, isso não tem nada a ver, mas é também uma maneira que você começa a mentalizar o que você quer, você já começa a sentir, então você vai trabalhar várias técnicas dentro do Ho'oponopono através de de auto-cura, de se perdoar, de liberar o perdão, como eu falei, eu liberar perdão pra mim, pra minha mãe, pro meu irmão, pra vida, pros acontecimentos, aquela coisa toda, né, que eu fiquei invocado que as pessoas, o agente comunitário da saúde deveria ter socorrido, minha mãe, o hospital, o 192, olha quanta coisa envolve, então você precisa, às vezes, o Ho'oponopono não precisa, né, você precisa dispor, limpar a sua memória, o Ho'oponopono não quer saber o que aconteceu, é que você identifique que existe a memória de dor, e depois você também trabalhar aquele lance como eu estava falando, o doutor Rili, né, ele curou uma ala de psiquiatra presos de alta perigulosidade, né, que viviam algemado, que viviam dopado de medicação, e mesmo assim eram pessoas que tinham uma energia bem densa, bem negativa, que adoecia toda a equipe daquele hospital, toda a ala psiquiatra, tanto é que ninguém queria trabalhar naquela ala da psiquiatra, nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum técnico, nenhum diretor daquela ala, nem ninguém, nem o pessoal da limpeza, tanto é que era a energia negativa e adoecia, nós sabemos que a pessoa ficar do nosso lado aquela energia brava, ela acaba contaminando, energia rompe tempo e espaço, se eu mando uma energia negativa aqui para vocês, pode passar para vocês, então assim, é uma mudança, o que o doutor Rili fez foi o que? Curar aquelas pessoas através de que? Eu sempre mostro, através de uma ficha, uma ficha, ele olhava a ficha das pessoas, avaliava a ficha da pessoa, aqui, quer dizer, fulano de tal, situação, matou, roubou, espancou, estrangulou, aquela pessoa perigosa, era uma ala de preso perigosa, e ele começava, né, a divindade, né, limpe em mim, o que está manifestando nessa pessoa, e é, logicamente, é um processo, e tudo isso você vê dentro do curso, tudo isso você tem orientação, né, tem uns videoaulas e mais, né, deixa eu beber uma água, bebe uma água aí. como eu falei, está chovendo muito, me tranquei aqui em casa, e eu acendi incenso, então, graças a Deus, que eu não estou tossindo muito, né, mas bebe água. então, pessoal, dentro desse processo, né, de cura, de libertação, de limpeza, né, que eu estava falando aí nesse curso, você tem tudo isso, né, todas essas ferramentas para que você possa se trabalhar, para que você possa se limpar, se você quer realmente, né, como eu falei, não é da noite para o dia, é muita disciplina, né, é um compromisso árduo de você praticar, como eu falei, eu estou praticando, nossa, mais de ano, o Ho'oponopono, mas os primeiros seis meses, o ano passado, eu pratiquei bastante, a programação neurolinguística, eu trabalho mais tempo com ela, como eu falei, que era uma ferramenta que eu utilizava, né, para trabalhar com o pessoal de, da dependência química, lembra que eu falei isso? Então, assim, se você quer fazer essa limpeza de memória, usando o Ho'oponopono, usando essa ferramenta maravilhosa, faz necessário que você, né, admita, né, essa dor, admita, né, e assuma 100% desse compromisso, para haver essa mudança, né, que nada vai acontecer, por mais que não, né, pessoal, é, abrir aqui a, a Black Friday, né, aqui com você, né, vou mostrar rapidamente aqui, né, o que que nós vamos, né, trabalhar dentro desse curso, né, eu já falei bastante, o curso está aí, é um curso eficaz, é um curso que funciona, né, para que você possa despertar, curar essa criança interior, né, libertar essa criança dos traumas, né, sofrimento que está em sua memória, reprogramar a sua mente, então, entender que, algo que é muito importante, eu sempre falo, segundo a Organização Mundial da Saúde, Ah, eu sou uma pessoa saudável, lembre-se de todas as analogias que eu fiz antes, né, eu não me aprofundei, porque eu acredito que eu estou falando bastante, é, saúde, o estado de saúde, ele é, tá, não é só ausência de doença, não, a Organização Mundial da Saúde, ela entende o bem-estar físico, mental, social, tá, e até o espiritual, ela entende hoje, não é somente a ausência de afecção, enfermidade e doença, é que você tenha esse equilíbrio, e nós, como terapeutas, político, né, entendemos a pessoa no todo, então, você vai trabalhar aqui, ó, aqui, aí eu fui clicar aí em cima, lembrei, né, você vai trabalhar essa criança, essa, 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 sua, mente, você vai trabalhar na sua mente, essa mudança, infinito, essa limpeza de memória, né, né, para que você possa alcançar o sucesso na sua vida, todos os seus sonhos, você possa materializar, então, você vai, ó, o infinito, que é a divina inteligência, para você chegar lá, você vai começar aqui, unilipe, mente subconsciente, que é a criança, aqui o nosso cérebro, né, o qual você vai limpar, resetar aqui tudo para o novo, e trabalhar aqui a sua mente e emoção, tá vendo aqui o coraçãozinho, a mente consciente, que é o Hany, o Hany, que é a mãe, e a mente super consciente, ou supraconsciente, que é o Marco, o Marco é o pai, a divindade, então, para manter, para ter esse vazio aqui, e chegar a receber as inspirações divinas. De outro lado, eu sempre trago uma informação de lembrar para você, uma advertência, as informações, né, contidas aqui, né, que eu trago, que eu falo, elas não pretendem substituir o tratamento da medicina alopática, e nem pode ser usada como base para um diagnóstico, tá, pessoal? É, e nenhuma prática alternativa, ela pode substituir, tá, a medicina, medicação, tratamento e orientações médicas, e vice-versa, o contrário também é verdadeiro, tá, que você saiba disso. agora, mais ainda, aí eu, eu sempre trago umas informações, né, é, evidência, doutor Dipa Kishupra, né, ele fala, você é como o intenso desejo que lhe impulsiona, assim como é seu desejo, assim será a sua vontade, assim como é a sua vontade, assim serão os seus atos, assim como são os seus atos, assim será o seu destino, assim como é seu destino, assim será você, doutor Dipa Kishupra é o médico, e o outro lado ele também fala, somos todos viajantes de uma jornada cósmica, poeira de estrelas, girando e dançando nos torvelinhos e redemoinho do infinito, a vida é eterna, mas as suas expressões são efêmeras, momentâneas, transitórias, doutor Dipa Kishupra também, como no dia de hoje, dia 2 de final de novembro, antigamente era um dia que eu estava na maior tristeza, revivendo luto, dores, hoje eu revivo a memória, agradeço as minhas ancestralidades que já se foram, meus pais, irmãos, irmãs, eu tive esse processo de separação de pais, avós e irmãos, eles, eu me permiti, já que eu sou 100% responsável, eu criei mais ainda memórias que essas dores causam, que é a separação, uma vez que eu estou aqui, vivendo essa experiência, nesse corpo físico, como um ser de luz, o lado do ego, a tristeza, a dor, a solidão, e vivi durante muito tempo esses lutos que causou, não soube lidar, o estresse pós-traumático, mas fibromialgia e outras doenças e transtornos mentais e comportamentais na magda. Então, quando eu falo para vocês que é possível mudar, é, e por que que eu dou uma fortalecida nisso? Esse médico, doutor, Dipa Kishupra, que é um médico super reconhecido, todos os meus trabalhos, eu sempre trago, né, ele, também ele, ele fala assim, somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Presta bem atenção, somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Doutor Dipa Kishupra, ele tem vários livros, eu trabalho, uma das ferramentas dele, também nesse curso, que são as sete leis espirituais do sucesso, eu trabalho dentro desse curso, então você vai ter lá, né, as orientações, e o que eu quero dizer, ele fala, né, no livro dele, da, da cura quântica, né, ele fala cura quântica, física quântica, então ele é um médico, né, um pesquisador, tem mais de 75 anos, renomado aí no mundo, é o quarto, sexto, oitavo, né, ele está nessa colocação no mundo, de médico renomado, dessa prática aborbeda, dessa prática indiana, embora ele mora, trabalhe, atue, né, nas universidades, centro de pesquisa nos Estados Unidos, e de trazer também todas essas práticas, né, integrativas para a mudança, né, comportamental de uma saúde, ele mesmo fala que somos capazes de curar AVC e câncer, AVC e câncer, então eu estou reproduzindo uma fala médica para vocês não falarem, ou aquela maluca da Magda, não, a mentora Delfino Maestro, aqui, terapeuta, traz, ela estuda evidência, e ele mesmo tempo, ele fala, não dá para nutrir sentimento com hostilidade, ciúme, medo, culpa, depressão, essas são emoções tóxicas, doutor Dipper Kishupra, ele fala isso, eu não vou me aprofundar muito não, tá, mas para que você entenda, ainda trabalho com Nikola Tesla, em todo o espaço, a energia, só há uma questão de tempo, até que os homens tenham êxito em associar seus mecanismos ao aproveitamento dessa energia, se você quer descobrir o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, porque é tudo isso que nós trabalhamos no poço, tudo é energia, e isso é tudo que há, mais uma vez, é uma frase de Alvin Stein, então, sintonize a frequência que você deseja, e, inevitavelmente, esta é a realidade que você terá, não tem como ser diferente, isso não é filosofia, é física, Alvin Stein, tá, então, somos um campo de energia visível, segundo Alvin Stein, né, que foi o grande físico que comprovou a física também, em relação que nós, seres humanos, corpo físico, átomos, elétrons, moléculas, partículas, se tornamos esse corpo denso, materializado aqui, então, é, eu digo, é de vital importância manter a energia fluindo, livre, e positivamente dentro do nosso coração, cultive o amor, perdão, paciência, respeito, tolerância, e abra mão do ego, isso aqui já é uma fala minha, de outro lado, para dar uma mais uma fortalecida, eu trago aqui para vocês o doutor, né, Joey Dispensa, né, não é o Joey Vitale, Joey Dispensa, ele fala, na física quântica, o efeito do observador afirma que onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia, então, se você quer mudar a sua vida, é possível mudar, basta que você trabalhe a sua frequência, a sua energia, todas as informações positivas, para que você possa mudar e criar uma nova realidade, se autorregulando, né, todo o seu estado emocional, e abrir o seu coração, para que realmente isso aconteça, tá? E mais ainda, eu vou com Bruce Lipton, que é um biólogo celular americano com mais de 70 anos também, né, que causou uma pequena revolução no mundo científico após o lançamento do seu livro, que é A Biologia da Crença, em 2006, que foi declarado mais tarde como um dos melhores livros científicos em que abordava os conceitos da ciência e do espírito. e uma coisa que ele levantou, o que condiciona um organismo vivo, é o seu ambiente físico e energético, e não a sua carga genética. Lembra quando eu falei lá, entre os dois irmãos gêmeos? Então, eu trago aqui, né, por isso que eu venho falando. Vocês prestem atenção, você está chegando aí agora, você volta depois, esse vídeo, assista e assista novamente, para você entender o sentido e não deixar de adquirir esse curso Ho'oponopono com essa ferramenta maravilhosa da PNL para você reprogramar a sua mente. E mais ainda, ele fala, quando ele faz essa afirmação, dessa síntese evolutiva, moderna, e que os seres humanos como organismo vivo, não eram determinados por seu género, mas condicionados pelo meio ambiente e acima de tudo por causa das suas crenças, os que convertia em donos absolutos do seu destino. Então, quando ele fala donos absolutos do seu destino, eu falei, legal, eu faço essa analogia e integro ao Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele fala, eu sou 100% responsável por criar uma realidade próspera, abundante, rica, harmônica na minha vida. E olha aí, eu digo, eu, Magda Soraya Delfino, já sou, já sou aqui, agora, uma grande, uma grande referência nesse mundo. Eu, Magda Soraya Delfino, porque eu me colo com vencedores. É isso aí. E aí, ele diz, né, então ele fala de crença, então nós vamos reprogramar nossa crença, tudo são crenças. A PNL, ela trabalha essa reprogramação mental. E eu, Magda, eu tenho o hábito de falar, já que é crença limitante, eu falo, crença esmagadora, porque você vai trazer, trocar uma verdade pela outra. E Bruce, Lipton, ele acrescenta em seu livro, se você olhar para dentro do átomo, existe elétrons, prótons e nêutrons. E o que tem dentro? Energia. Então, a ciência mais recente indica, né, que o corpo responde à física quântica, não à neutroriana. A mente é energia. Quando você pensa, você transmite energia. E os pensamentos são mais poderosos que é a química. Pessoal, assim, é o tempo todo trabalhando aqui energia, tá? E mais ainda, as próprias crenças se tornam um campo de energia, uma transmissão e isso é transformado em um sinal, tá? Que é capaz de mudar o seu organismo. Quando ele fala de mudar o organismo, de quem eu lembro, eu lembro lá, né, do doutor D. Proquechou. Pessoal, tem que estudar muito, tem que estudar muito. Então, estou trazendo para você, tá? A física, a quântica, a saúde, já tudo prontinho só para você adquirir o curso, aproveitar a break of life, aproveitar, né, essa maravilhosa, maravilhosa, né, oportunidade hoje, aqui e agora, de já compartilhar, ah, não sei o que, e já dar de presente para alguém, se você já está pensando em dar de presente, aproveita essa promoção, você pode até programar essa promoção para 25 de dezembro, você pode comprar hoje, aí, fulano faz aniversário, dia 10 de dezembro, se você já quiser deixar, até isso eu mostro para você que tem lá dentro desse, eu estou falando de inteligência artificial também, né, de tecnologia, então, lá dentro do site tem essa programação, essa alternativa, né, funcionalidade, e aí ele fala o seguinte aqui, o doutor, né, em relação a, doutor Bruce Lipton, né, ele fala assim, mais adiante, ele sabe que o caminho positivo para a sebo, né, para a sebo, você sabe que o efeito para a sebo pode curar, né, e também que o pensamento negativo pode matar, olha só, se o médico lhe disser que você tem câncer, mesmo que se você não tenha, se você acredita, você irá criar a química que causará o câncer, porque nós sabemos que o efeito para a sebo, né, pessoal, é aquele lance, né, eles pegam a medicação, fazem a pesquisa, que tudo isso é pesquisa, leva anos, para esses cientistas, esses neurocientistas que vêm da neurociência, vêm os grandes pesquisadores, trazer essa informação para nós, né, somos pessoas privilegiadas, e vem Magda e que gosta de estudar, Magda que está sempre aí nessa luta aí, buscando, e traz tudo simplificado para você, porque além de ler, precisa ler, como eu falei, quantas analogias de grandes pesquisadores eu trouxe, e sempre falam de crenças e mudanças biológicas, né, o profissional da saúde, o biólogo, ele estuda fisiologia humana, o neurocientista, ele estuda aqui, ó, o nosso cérebro, a nossa mente, ó, para que possamos fazer a limpeza, os psicólogos também, é, trabalham a saúde da nossa mente, né, do nosso comportamento, os transtornos mentais e comportamentais, os psiquiatras, então, assim, há uma gama, né, de pessoas que trabalham, que fazem trabalhos, né, com pessoas, né, ele leva 10, 15, 20 anos, e nós que buscamos, né, profissionalmente, que gostamos de multiplicar informações de luz verdadeira e que muda a sua vida e que muda, que agrega valor, nós vamos lá, estudamos e montamos um curso, né, eu, Magda Soraya, Delfino, mentora, terapeuta, holística, multidimensional, mestre reikiana de vários sistemas, ainda tragam nesses cursos, né, toda vez que você escuta, tá, você escuta a, a, os meus áudios, tube, áudio cast, áudio book, como você quiser falar, as mantras, as orientações, saiba que, se você ouviu ouviu falar, né, nesses estudos, todos desses cientistas, o que vale também é a frequência, a vibração, trabalhar as suas emoções, então, o que muda tudo isso, que o nosso corpo é energia, tudo tem energia, a nossa mente tem energia, e existe o vácuo, o vácuo é nada, e no nada tem o todo, que é a divindade cósmica, então, eu sou a luz, eu sou, eu sou a co-criador, e nós estamos nesse vácuo, esse fractais, que há a energia, então, somos capazes de alterar a nossa realidade, se você acredita que você tem câncer, que você tem AVC, você vai ter câncer, vai ter AVC, e qualquer outra coisa, agora, somos o que pensamos, se você acredita que não tem, você não tem, embora, como também falei, como é contrato kármico, algumas doenças fazem necessidade, eu não quero mais doença nenhuma, chega de doença, chega de transtorno, chega de fibromialgia, chega de estresse pós-traumático, chega de transtorno, chega de insônia, chega de ansiedade, chega de medo, chega de insegurança, chega de medo das pessoas, chega de correr da vida, eu preciso chegar aqui e falar isso para mim, para eu poder escutar. para eu poder chegar aqui, como eu falei para vocês, eu, Magda, passei por tudo isso, por todo esse processo de adoecimento, e venho há anos, há 22 anos, embora, muitas das vezes, você vê a live que eu fiz anterior, vou botar aqui na descrição, que você possa assistir, se você tiver ainda dúvida, para comprar esse curso, que esse curso, que transforma, que vem transformando a minha vida, eu estou mais de 22 anos buscando crescimento, eu só entendi que, depois de entrar no piloto automático, e entendi, nessa pandemia, eu vim desconstruir o piloto automático, porque eu já estava no discurso, e quando eu vi minha vida desmoronando, como eu falei, eu vim desconstruindo, esculpindo, uma vez que eu sou responsável, é enfrentando os meus monstros, o meu lado sombra, é o meu lado sombra, que faz eu identificar, e buscar a mudança, o lado sombra, sair da treva, reconhecer o lado sombra, e poder buscar a luz verdadeira, e não ser uma pessoa de luz, com muitas informações, conhecimento, como está aqui, em todas essas pesquisas que eu fiz, que eu venho estudando, e continuo estudando, e dizer também que a própria informação, uma vez que o médico diz, ele tem conhecimento, então, muitas das vezes, pessoas da luz, com muito conhecimento, nos levam para o buraco, presta bem atenção, mesmo que involuntariamente, porque a minha mente, ela vai ter, ela vai receber, aquela informação, de forma negativa, ou logicamente, não é tanto, que muitas das pessoas, elas têm um poder de persuasão, de pessoa de si, porque conhecimento é luz, então, toma cuidado com os magos negros, magos negros, presta bem atenção, porque eles querem sugar, minar a nossa energia, e eles vivem, com raiva, porque nós estamos evoluindo, nós estamos buscando, sair da treva, porque nós já reconhecemos, a treva, nós conhecemos a treva, e reconhecemos, e admitimos, que não queremos estar mais lá, não é? Então, essa é uma grande realidade, não é? Enfim, pessoal, eu peço aí, se você puder, compartilhar essa live, se você puder ajudar, realmente, essa, para que outras pessoas, tenham oportunidade, de ter uma mudança, significativa na sua vida, através desse curso, se você possa dar de presente, para outras pessoas também, isso é importante, apresentei pessoas, amigos, eu vou dar uma avançada aqui, mais um pouquinho, para você entender um pouco mais, do que você vai trabalhar, como eu já falei, acho que da física quântica, já falamos bastante, tudo isso está comprovado, na árvore pedra, que é o sistema de conhecimento, fisiológico, e médicos, tradicionalmente, desenvolvido na índia, que é outra grande terapia, bem reconhecida, para a cura quântica, que o indivíduo tem consciência, que ele vai e estará, sentindo que a energia da cura, está em si mesmo, então, toma posse, é isso que nós vamos trabalhar, na programação neurolinguística, reprogramar a sua mente, todavia, ele não deve se limitar, buscando, estender essa energia, para além dos seus limites físicos, atingindo toda a natureza, e nós queremos salvar Gaia, olha aí como ela se movimenta, ela vai se movimentando, então, o nosso trabalho, é que haja, essa mudança aqui, na sua mente, mais uma vez, mudar a sua mente, a sua maneira de pensar, nesse universo, da cura quântica, em todo o seu corpo físico, mental, emocional, etérico, espiritual, e transceder, quando nós falamos em transceder, porque nós transmutamos, transmutamos tudo isso em nós, e nesse processo de transmutação, levamos, né, a transcendência, para essa quinta dimensão, que tudo acontece, aqui, dentro de nós, e com isso, nós começamos, trabalhar, essa energia, aqui, olha, que é trabalhar isso aqui, a entrada, daí, e a energia, prana, em nosso corpo, em nosso chakra, desde o nosso chakra básico, nosso chakra umbilical, nosso prexo solar, que está tudo aqui, as nossas emoções, a nossa autoestima, a nossa sobrevivência, nesses três primeiros chakras, o básico umbilical, o prexo solar, o coração, que é a parte do amor incondicional, se eu já trabalhei aqui, a minha ação, eu sou, eu posso, eu passo, esses três, três chakras aqui, então, eu já busquei o meu equilíbrio, e aqui, eu venho equilibrando, através do amor incondicional, do chakra larínge, eu estou trabalhando aqui, a minha comunicação interna comigo, tá, o chakra frontal, a sabedoria, o conhecimento, a expansão, a grândula pitutária, e aqui, a abertura do terceiro olho, com o meu chakra coronário, voltado para o cósmico, então, eu trabalho toda essa energia no meu corpo, e distribuo, né, e assim, eu busco um estilo de vida melhor, através de alimentação saudável, atividade física, eu começo a reprogramar a minha mente, né, uma vida com qualidade é amizade, relacionamento, e em todas as áreas que não sejam tóxicos, não dá para ficar ali, ah, meu parente bebe, meu parente vive xingando, vive reclamando, então, ali ele só está espumando o ódio, a raiva, se ele não quer mudar, você faz um roponopono em relação a ele, né, porém, se afasta, né, é cumprimenta, amo, te amo, meu tio, meu pai, minha mãe, meu avô, e menos é mais, menos contato, mais bem-estar para você, quanto melhor você dormir, melhor, quanto mais a meditação, né, eu falei também muito isso antes, quando eu trabalho a prática da meditação, porque a meditação, ela trabalha a minha respiração, quanto mais eu trabalho a minha respiração, mais eu trabalho, né, com todo o meu condicionamento físico, emocional, as minhas emoções, começa a controlar, oxigenar, a escutar, falar nisso, bebe água, e saio dessas relações tóxicas, ok? E aí, eu vou trabalhando, né, eu me torno realmente um terapeuta, um mestre de mim mesmo, começo a ter esse equilíbrio, sair dessa depressão, dessa enxaqueca, né, dessa insônia, não é isso? Começo a trabalhar aqui, olha, uma forma mais online, e as minhas conexões, aí me sinto de uma maneira mais confortável, né, para as minhas Netflix saudáveis, eu não vou ficar entrando numa sessão de Netflix e me deixar levar pela informação, né, daquelas séries, né, da televisão, que nunca acaba, e essas séries, elas estão sugando o meu tempo, e toda a minha energia, começo a trabalhar o mantra, o Ho'oponopono, busque as energias também, telúrica, dos cristais, sempre ter um cristal do meu lado, um cristal físico, um cristal físico, já ajuda você, seu bem-estar na sua vida, né, para trabalhar todas essas energias negativas, do nosso campo eletromagnético, que também advém das informação, da conexão dessa tecnologia, olha aqui, hoje em dia, nós sempre estamos aí, ó, com a nossa casa rodeada de internet das coisas, quanto mais avançamos também nos aparelhos, recursos tecnológicos, na dependência, tudo é com clique, também trazemos, elas vêm carregadas de energia negativa, lembre-se disso, tá? Então, assim, o meio virtual é um ambiente muito poluído, já que sua qualidade energética contamina as pessoas em longo prazo, e acaba nos danificando sem perceber algo, principalmente as redes sociais, onde a energia das pessoas é muito pesada, fazendo que o nosso corpo seja pego, por este sentimento ruim, e acabe influenciando a nossa energia. Tá aqui embaixo, aqui, ó, tem a fonte dessas informações, como eu falei, nós precisamos tomar cuidado com essa conexão aqui, qual o meio que nós estamos vivendo. é que nós vamos trabalhar isso lá, com esse super bônus, né, do 6 nível neurológico. Ficar muito tempo em frente ao computador, má alimentação, e isso acaba no nosso corpo físico, emocional, mental, nos destruindo totalmente, tá? É uma alimentação inadequada, maneiro, sem qualidade, sem bem-estar, e tudo isso é um processo de adoecimento. Então, assim, vamos lembrar que cada pessoa, que também fomos nos conectar com ela, cada pessoa, ela possui uma assinatura energética, compatível com aquilo que pensa, sente e acredita. Por meio desse campo elétrico, os seres humanos se atraem, ou se repelem, ou se influenciam multamente no nível psicoemocional e espiritual. Cuidado com as pessoas no país, você tem relação sexual, e mesmo através de sites de conexão, como já foi comprovada a energia. Nós estamos falando tudo é energia, o tempo todo. As pessoas buscam prazer através de conexão, vídeo, site, essas coisas todas, a pessoa, você não sabe do outro lado que tipo de energia que ela está mandando para você. Uma depressão, um endividamento, uma raiva, uma ira, uma amargura, remorso, culpa, transtorno, e aí, isso tudo telepaticamente, telepática, vem para o seu processo, o seu nível psicoemocional e espiritual. Então, se nós queremos alinhar os nossos chakras, ter uma vida saudável, isso aí, reprogramar a nossa mente, no qual ela trabalha aqui o tempo todo, o processo doente, raiva, depressão, negativismo, ódio, baixa estima, isolamento, medo, para que nós possamos trabalhar aqui, né, os nossos chakras e alinhar para termos uma vida saudável. Trabalhar a ação, integração, sem julgamento, amor, positivismo, aceitação, e nós vamos chegar lá nessa vida saudável com tudo isso. e você vai entender o eu sou, né, que nós começamos a criar lá no primeiro chakra, eu sou o eu sou, eu estou bem com o meu chakra voltado para a Gaia, eu trabalho essa energia junto com o Gaia, eu me afirmo, me conecto até o com o Gaia, né, eu vou estar ali trabalhando profundamente. Então, tudo isso, você vai estar trabalhando lá no curso com o Ho'oponopono. olha quantos benefícios você vai trabalhar, você vai trabalhar os seus sentimentos, né, eu sinto, eu passo, eu amo, eu falo, eu vejo, eu entendo, para que você realmente possa, né, ter essa cura holística, no qual eu informei para você, né, lá, de todos esses cientistas em que eu venho estudando, né, para que o seu circuito elétrico, magnético, o seu corpo físico, ele possa, aqui, seu campo aqui, eletromagnético, é o que você possa calibrar o seu corpo com amor, com luz, com paz, enfim, né, essa nova programação. Lá, o nosso 5% do inconsciente, já falei muito isso lá no, nas primeiras aulas, que eu já coloquei na descrição desse vídeo, você reveja lá as aulas, né, e logicamente, se você quiser, né, dentro do curso, você vai receber as maneiras de reprogramar a sua mente, trabalhar todo esse processo de adoencimento que está aí, ou no seu corpo, nos seus pés, né, trabalhar uma reflexologia, trabalhar essa escólica, tudo aí que te deixa para trás, trabalhar as suas emoções, esse destempero, que é o perigo, né, para nossas relações, afasta as pessoas, e torna muito mais complicado a convivência no nosso ambiente, no ambiente de trabalho, e vamos buscar um mundo de meditação, da luz, de amor, entender esse ser, a nossa mente, a consciência da alma, né, quando eu falo lá, o Unilip, a criança, o Rani, que é a mãe, a Alma, que é o pai, você trabalhar esse ser, né, trabalhar, entrar em contato com a sua verdadeira essência, com a sua alma, trabalhando tudo isso em você, você vai trabalhar tudo isso, e nós sabemos que trabalhar esses níveis das nossas emoções, é o maior desafio, para que você entenda mesmo, né, a escala de Davison, aquela escala onde você vai identificar, né, qual o nível que você está, e na hora que você chega a esse nível, você vai começar a entender, a trabalhar, você vai entender que, poxa, as minhas emoções é igual a energia, mais ou menos, ela está onde? Ela está ali, nas ações automáticas, nos pensamentos automáticos, as memórias de dor, ajuda criativa, está nos instintos, está no impulso, está nos hábitos, nos vícios, aqueles comportamentos negativos, autodestrutivos, um padrão geral negativo, uma vibração automática negativa, a umas imagens, você está no sentimento, ressentimento, então, assim, trabalhar tudo isso, não é fácil, tá, pessoal, mas tudo isso, você vai trabalhar dentro desse curso, você primeiro vai identificar, como eu falei, você não elimina aquilo que não identifica, até um certo ponto, de uma maneira bem profunda, o Ho'oponopono, ele vai fazer toda a limpeza com você, toda a limpeza bem profunda, até aquela que você nem imagina, ela vai vir à tona, eu espero que venha, porque assim aconteceu comigo, né, eu trabalhei seis meses com o Ho'oponopono, que no final, eu acho que eu pensava que eu ia morrer de tantas revelações que vinham, e tantas dores foram expulgadas, graças a Deus, foram expulgadas, então, esse iceberg aqui, esse nível, chegar a esse nível de consciência, que o nosso subconsciência, é essa criança, ela traz aqui para a gente, e está lá embaixo, né, o orgulho, a raiva, o desejo dentro de uma vontade egocêntrica, o medo, a dor, o sofrimento, a apatia, a culpa, a vergonha, esse estado alfa, depressivo, né, de desligamento do mundo, nós precisamos desligar, né, dessas energias negativas, então, nesse curso, com o roponopono, é o que você vai se despertar e reprogramar a sua mente, né, para essas portas escuras, para você chegar à sua verdadeira identidade, quem que você é, quem que você está sendo, quais, o que que você deseja ser realmente, qual a pessoa que você deseja ser, e o quão perto ou longe que você está, de chegar a essa pessoa, então, você vai abrir as portas, as portas e as janelas, para reconhecer você de verdade, né, entender seu vazio, a sua solidão, a sua, sua, né, saudade, e, e, ressignificar, trabalhar a sua autoestima, ser a sua melhor companhia, e florir a sua vida, então, mais uma vez, você vai mudar a sua realidade, da treva para a luz verdadeira, vai estourar esse cadeado que está velho aí, ó, quanto tempo, trancando essas memórias de dor, de sofrimento, que está adoecendo todo o seu corpo físico, emocional, mental, é isso que você vai, né, é quebrar esse, é a chave, né, você vai virar todas essas chaves, sair desse sentimento de tristeza, pânico, né, depressão, ansiedade, insegurança, que acaba tomando um coquetel de remédio, tentando se matar, né, acaba ficando sozinho, se sentindo, é, vai, às vezes a gente se sente o cocô do cavalo do bandido, o, 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 o filhote da pulga, então, se você sente o filhote da pulga, se sente nada, se sente um zero da esquerda, a margem, e, e, e fica lá naquele processo, óbvio, ó céu, mundo cruel, eu sou patinho feio, ninguém me ama, ninguém me quer, eu nasci assim, vou morrer assim, isso tudo muda, né, essa criança interior, que tá ali, se sentindo abandonada, ó, triste, vazia, solitária, é essa criança que você vai resgatar, e vai trazer essa felicidade pra essa criança, você vai dar essa criança a paz, a alegria de viver, a alegria de sonhar, de concretizar, de materializar, porque você vai trabalhar todos esses sentimentos tóxicos que adoece todo o seu organismo, né, então, aprender com a lei da gratidão, né, você vai aprender muitas coisas boas, né, e como eu falei, né, a, 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 peraí, a, a, né, nós vamos aprender, né, a trabalhar, né, com amor, com carinho, né, com as habilidades, e se você acha que esse curso não é pra você, não é, né, compra esse curso e dê de presente pra alguém, tá, isso é muito importante falar, compra esse curso e dê ele de presente pra alguém, alguém que vai fazer aniversário, alguém que você tá vendo que tá triste, que tá vazio, e que você tá se vendo impotente perante essa pessoa, não consegue ajudar, mas que essa pessoa quer ajuda, tá, olha só, sozinho ninguém faz nada, sozinho ninguém faz nada, você precisa de um mentor, você precisa de um terapeuta, assim como eu preciso, você acha que eu cheguei aqui, ah, houve, ah, esse insight, é todas essas inspirações, é porque eu busquei ajuda com terapeuta, com profissional, né, com ajuda, tendo mentor, tendo master coach, tendo um mentor, tendo um psicólogo, tendo um líder, pra eu, Magda Soraya, me tornar essa liderança no qual eu sou, então, dê de presente pra alguém, né, cara, dê de presente, se não, ah, Magda, que legal, gostei muito, mas, vamos lá, vamos presentear alguém, alguém que você gosta, alguém que você quer bem, né, alguém que você, desculpa, acho que acabei te derrubando aí, Jane, sem querer, então, alguém que você quer bem, né, alguém que você deseja verdadeiramente o bem, e quanto você vai, né, na verdade, esse curso, maravilhoso, de mudança, de transformação, vai lhe trazer pra sua vida, né, que isso é muito importante também, né, que você saiba, né, o quanto ele vai agregar na sua vida. Primeiro, nós vamos falar desse curso, já tô aqui, já há duas horas, já vou parar, daqui meia hora eu tô parando, agora eu vou focar no curso, mostrei por A mais B pra você, que é possível ter uma mudança significativa na sua vida, é possível mudar, né, basta você querer, né, nada muda se eu não mudar, nós não mudamos sozinhos, precisamos da ajuda de alguém, e eu estou aqui pra te ajudar, pra te conduzir, pra te levar nesse processo, né, que você compartilhe com outras pessoas essa live, essa abertura aqui da Black Novembro, com o Ho'oponopono, com a programação neurolinguística, dentro da descrição aqui, dessa live, eu já deixei aqui, o link das três aulas, como eu falei, pra você poder assistir as aulas, se você não assistiu, assista lá, com o maior amor e carinho, vou continuar deixando no ar, depois eu vou, hoje são dia dois ainda, vou deixar até semana que vem, até domingo, e pra você assistir, pra você tomar as decisões, se você vai querer, ou não, e todo dia, agora, também, eu vou estar fazendo uma live, é, é, chamando, logicamente, até porque, esse é o mês de novembro, estou abrindo hoje, a Black, Black Friday, a Black Novembro, que é o mês, esse mês, onde, todas as pessoas esperam, a redução, é, de curso, de custo, em lojas físicas, em lojas online, em produtos e serviços, então, eu já estou lançando, hoje, a Black Friday, com o Hoponopone e a PNL, vai ter, sim, outros cursos, outras ferramentas, porém, essa semana, eu estou, né, focando aqui, nesse momento, com o Hoponopone, né, como se diz, é meu bebê bolosinha, o carro-chefe, e dessa abertura, para que possamos, realmente, né, alavancar na nossa vida, e sair desse estado de adoecimento, para que você, saiba que você pode muito mais, você só não pode, se você não quiser, depois dessa live, assistindo as, as aulas anteriores, você não vai, na sua vida, você não alavanca, se você realmente, não quiser, e ficar nessa desculpa, de coitadinho, de mimimi, só um instante, pessoal, deixa eu entender, só para mandar uma mensagem, para a pessoa, eu tirei uma pessoa de dentro aqui, sem querer, então, assim, só depende de você, agora, se você vai ficar, nesse processo, para cima de mim, não cola, tá, como eu falo, não rola, não cola, porque, eu, como dependente química, de substância lícita, e lícita, potencializei, comportamentos absurdos, inaceitáveis na sociedade, e hoje, sou essa pessoa, de luz, da luz maior, do amor, do bem-estar, né, e que venho buscando, a cada dia, ser melhor, né, do que ontem, cada dia, ser melhor do que ontem, cada dia, eu sou melhor hoje, do que fui ontem, e menos que amanhã, amanhã, vindo, eu acordando, eu tenho um compromisso, de melhorar, meus sentimentos, meus pensamentos, me observar, o autoconhecimento, é a observação, de si próprio, não é no outro, é parar de julgar o outro, é parar de condenar o outro, deixa o outro, o seu papel, o meu papel, não é despertar ninguém, o meu papel, o seu papel, não é despertar ninguém, o seu papel, o meu papel, é de nos despertar, eu tenho que despertar a mim, se você quiser despertar, vem comigo, porque todas essas ferramentas, eu já usei, e venho utilizando, há mais de 20 anos, agora, eu tenho um compromisso comigo, o tempo que eu fico, gastando energia negativa, igual eu ficava, horas, eu ficava horas, estudando, para debater, por isso que eu falei, conhecimento, luz, muito conhecimento, luz, usando de forma errada, então, tem muitas pessoas, com muito conhecimento, mestrado, doutorado, com conhecimento, mas, não tem um trabalho, do autoconhecimento, que é totalmente diferente, e hoje, eu me preparei, quando eu digo hoje, eu venho me preparando, há anos, com estudo, de forma acadêmica, a teórica, e olhando para dentro, espera aí, o que está escrito aqui, eu faço tudo ao contrário, o que está aqui, e aí eu fui, como se diz, eu fui dando a mão a palmatória, entendendo que o meu discurso, o conhecimento, era totalmente da minha prática, os comportamentos, eram comportamentos avessos, aos olhos da sociedade, uma sociedade conservadora, tão tradicional, o que é valores e crença para a sociedade, se eu roubar para você, para mim, são valores, para a sociedade não é, não é isso? Então, assim, nós compreendemos, que precisamos admitir, e começar a ansiar pela mudança, então, tudo isso é um processo, e como que eu mudo? Aí que vem as técnicas, vem os exercícios, vem as atividades do Ho'oponopono, para que você entre nesse processo, como eu falei, não é um processo fácil, mas é um processo possível, se eu mudei, você também pode mudar, agora você quer? Eu quis e quero, eu tenho um compromisso comigo, com o meu bem-estar, com o meu crescimento, com a minha mudança, e essa mudança, ela faz aí, né, com essa oportunidade, que você, né, eu compartilho com você, aqui e agora, eu compartilho com você, esse curso, que basta você clicar, você pode, adquirir esse curso, dentro da plataforma do site, lá na página do site, a página de venda, através do PayPal, que é uma outra plataforma segura de compra, né, que você pode colocar seu cartão de débito, seu cartão de crédito, para que você possa adquirir, né, esse curso, você também pode comprar pelo PagSeguro, também, que é outra plataforma de segura, né, e, como eu falei, eu vou mostrar aqui para você, melhor ainda, né, eu vou compartilhar agora, aqui, a janela, aqui, desse curso, aqui, tá aqui, lá tem vários cursos, mas nós vamos focar aqui nessa abertura, hoje, com o Ho'oponopono, né, vamos compartilhar bastante isso aí, né, esse curso transformacional, essa jornada, é uma jornada, dentro desse curso, como eu falei, para você que viu, né, pode assistir as aulas anteriores, o valor dela é 399, 400 reais, e, logicamente, que eu faço meu Bank Martins, ele, ele dá um valor acessível de 400 reais, tá, a outros cursos, que, nesses mesmo cursos, um quantitativo, né, eu não estou aqui, eu não gosto de comparar, e nem gosto de, né, de falar, como eu falei, eu me vigi, mas a gente precisa fazer um benchmark, né, de fazer a comparação dentro do mercado, para você não cobrar mais, nem menos, né, então, o valor de outros, estão aí, de 600, 900, mil e pouco reais, e eu, né, fazendo essa redução, com todas essas promoções, que você vai receber, com todos esses bônus, bônus surpresa, e melhoria, atendimento, a mentoria, suporte técnico, tendo dificuldade, é só mandar, é, um WhatsApp, mandar e-mail, e dentro da, da página lá, do curso, que é o Programas Online, do site, que eu tenho ali no site Wix, meu site profissional, é dentro da Wix.com, se você olhar aqui, é um site que eu mesmo comecei, a construir em 2018, eu comecei, é, com curiosidade, né, cara, fui aprendendo, né, como tecnólogo, aprender a desenvolver um site, fiz muita e faço bobagem, mas estou aí quebrando minhas crenças, seus medos, a insegurança, você vai clicar aqui, tá, você clica aqui, basta clicar, né, como eu falei, e você vai chegar aqui, ele por hora, ele tem 54 etapas, mas vai ter mais de 50 etapas, tá, o curso, roponopono, PNL, limpeza e cura anterior, tá, aí você tem aqui um pouco de informação do curso, né, que acho que você já teve mais informação, você pode ir para o aplicativo, tem um aplicativo lá, que eu também estou tentando desenvolver, né, devagar, você pode clicar aqui, né, ó, aqui, você pode clicar, né, ele só não vai funcionar aqui, que é uma pré-visualização, né, e aqui você vai pedir, né, para você, né, fazer o trabalho, né, de, como eu falei, fazer o cadastro lá, às vezes o e-mail, ele pede o e-mail, logicamente, para te conheceria automaticamente, você vai fazer o pagamento, você pode dividir até em 10 ou 12 vezes, não sei, né, aí já é com, com, ó, sou operadora, né, mas, e dentro do, do Paypal não tem, porque lá, lá eu assumi os juros, né, para você, além disso, você tem essa redução, e você ter bônus, eu ainda assumi, você paga 10 vezes sem juros, se eu não me engano, 10 ou 12, e aqui, né, você vai ter todo o contexto, né, do que é, da visão geral, do, do Ho'oponopono, videoaula, bem-vindo, resultado, inspiração divina, um texto, princípios do Ho'oponopono, talvez, amanhã eu falo sobre um pouco dos princípios, tem 12 passos do Ho'oponopono, vê mais, ó, aí você encerra aqui, a cada aqui, ó, texto, você tem mais ali, você tem uma etapa, aqui você vai ter 20 etapas a seguir, para você ver o quanto que você vai aprender, Ho'oponopono é bastante coisa, tá, todas as técnicas, que é que logicamente, você vai aprender de forma bem profunda, o resultado, você vai ter um texto, você vai ter material, você ainda vai ter a portila, cada vídeo pequeno, para você entender, o que que é Sepote, o que é outras, o Ho'oponopono, ele também tem as suas ferramentas, né, de meditação, de uso, que você pode imprimir, colocar no seu carro, fazer adesivo, colocar, que isso é uma grande energia, tá, de proteção, de limpeza, de transmutação, você vai entender, você vai conhecer, qual é, como que é a meditação, e respiração, a, do Ho'oponopono, você vai conhecer, ter técnicas de limpeza, tá, aprender, se sintonizar com o universo, você vai conhecer os 12 passos, do Ho'oponopono, tá, e isso, tem muita coisa aqui, que você vai acontecer, identidade própria, fazer petição, a paz do eu, a paz, a paz do eu, que eu vos dou, como fazer a expedição, utilizar a mantra, no seu dia a dia, e a oração original, mantra, e outras energias, aqui você pega mais algumas técnicas ainda, preparada, áudio, áudio, ó, para fazer 21 dias, oração do perdão, áudio técnica de limpeza dos corpos sutis, aquela que eu falei com vocês, né, da prosperidade, as sete leis espirituais de sucesso, uma simplificação aí, do livro do doutor, doutor, é, tipo, que chupra, né, que eu falei para vocês, a oração da libertação financeira e profissional, a oração da limpeza de seres de luz, o decreto de empoderamento do seu mestre interior, o exercício de limpeza, e vai ter ainda muito mais, no final você tem o seu vídeo de agradecimento, né, que é o meu vídeo, e como você receber essa certificação, e aqui você vai ter mais 31 etapas, olha só, do curso online, né, como eu falo, o que é a PNL, o vídeo PDF de conceitos inclusos, como a PNL pode te ajudar, um bônus da PNL, um PDF, como exercer, né, o hábito da gratidão, você vai ver uma história minha, essa é do ano passado, né, cara, embora vocês já estão me escutando aqui, vocês vão ter vários bônus, a técnica de perdão, de valores, entender valores, a técnica do espelho, como resolver os impactos da Covid, né, esse adoecimento na nossa saúde mental, e já foi comprovado cientificamente que nós adoecemos mais ainda, você vai conhecer os seis níveis neurológicos, eles vão entender, né, um pouco do cérebro e cada neurotransmissor, dopamina, serotomina, octocina, noradrenalina, o ambiente, aí vocês vão começar a ter o vídeo, como eu falei, né, dos níveis neurológicos, essa videoaula que eu fiz ontem, vou colocar ali na descrição, para que você, aliás, vou colocar todos esses vídeos, né, dentro do curso aqui, como esquenta, e o adicionais, vocês vão ter, aqui dentro mesmo, que eles saiam do ar, lá na, aqui, lá no canal YouTube, então aqui dentro vocês vão ter acesso, para que muitas das coisas, eu falo aqui nessas videoaulas, que as videoaulas, elas se tornam mais curtas, mais curtas, e mais objetivas para, né, o exercício, para que você entenda as atividades, e pratique, entenda as atividades, qual é o propósito, uma apostila, uma videoaula rapidinho, né, e mostrando para vocês, como funciona, e vamos trabalhando, meditação em cura, meditação em cura, vou ponopono, mantra, sinto muito, e bem, bastante energia, né, e aqui, depois, você acessa as seis etapas, o exercício está aqui, né, olha só, o quanto você ainda ganha, você ganha vários bonos, que eu fiz, explicando, detalhe por detalhe, impossível na hora de chegar no exercício, você não conseguir fazer, né, e no final, você tem aqui, né, a mensagem, você vai receber outro certificado, né, e no final, você ainda ganha mais, né, esse superbono, que é uma mesa de meditação e libertação, tá, dá uma mesa totalmente pronta, essa mesa do, roponopono e libertação, e aqui você tem as aulas, te mostrando como funciona, e no final ainda, você ganha um certificado, pessoal, sinceramente, só essa mesa, é o valor do curso, só essa mesa, tá, essa mesa já é o valor do curso, na verdade, então, você está pagando a mesa, porque o curso em si, né, é um valor de 400 reais, o outro curso é um valor desse bônus, mais 200, 600, mais ainda a mentoria, que, para falar comigo, uma mentoria, é 1.200 reais, então, você está tendo um ganho, né, significativo aqui, e no final, todos eles, você ainda tem, né, certificado, cada deles, você vai ter a sua certificação, e vai ter muito mais ainda, são mais, aqui, está marcando 74 etapas, porém, eu falo para vocês, que eu parei de fazer, a, a gravação, né, de outras aulas, de madrugada, e acabei que eu não inseri, que eu estava preparando, né, essa vídeo, vídeo aula, então, é só você clicar, e começar, e muita sorte para você, muito sucesso, muita luz, muito bem-estar, vai ter meu acompanhamento, vai falar comigo, vai, né, quer dizer, você vai limpar as suas memórias, e você vai ter um, um final de 2022, em contato com você, com mais amor, saindo dos vícios, você não sai dos vícios, se você não quiser, porque ainda falo, além de ser terapeuta, uma pessoa que estava no mundo dos vícios, tem mais, eu já vou para 23 anos, que eu estou trabalhando o autoconhecimento, então, eu, mais, da mentora, eu tenho experiência, eu falo, o mentor, ele tem que viver, o coach, ele te treina, além de ser coach, te treinar, o mentor, ele te orienta, porque, em cima do qual experiência eu tenho, né, muita, para você falar, né, de certo sucesso na vida, como eu falei, sucesso, uma vida abundante, é uma prosperidade, é que você, tem um sucesso, você é uma pessoa abundante, você é próspera, que você esteve lá no fundo do poço, na estreva, reconheceu o seu lado sombra, reconhece o seu lado sombra, porque nenhum curso, ele é de santificação, nenhum curso vai te levar à perfeição, você sempre vai ser melhor, e vai sempre ter o que melhorar, sempre, você vai ser melhor, e vai sempre ter o que melhorar, porque essa avalanche de informações, de adversidade que acontece, todos os dias, mudança climática, tecnologia, guerra aqui, guerra colada, declara guerra, mudança, não sei o que, é política partidária, é corrupções, brigas, é fome, as pessoas não se respeitando, porque se eu não respeito você, você não me respeita, a energia que circula, ela é negativa, a energia que eu preciso emanar, para o meu planeta, para as pessoas, depende muito de mim, ela não depende do outro, ela depende de mim, de como eu me comporto, como eu estou a me comportar, a pensar, a sentir, a fazer, né, o que que eu estou fazendo da minha vida, agora, se você não se vigia, né, para, ter uma mudança significativa na sua vida, aí eu só lamento, né, precisamos é mudar o nosso comportamento, e com isso, como diz o Ho'oponopono, eu sou 100% responsável por essa mudança na minha vida, não é, e eu trago para você as chaves, né, as chaves para essa mudança acontecer, a romper, a quebrar esse paradigma, não é, está aberto aí, não é, para você, esse, para nós, aberto, abrimos aí, esse processo, né, de limpeza, de transmutação, basta você clicar, a decisão aí, para eu, Magda, chegar até que eu venho investindo, eu venho superando, as perdas no país eu passei, a perda de mãe, a perda de irmão, de pai, de avós, de amigo, superar, as perdas de projeto, tive vários acidentes, acidente automobilístico, vários acidentes, tive um recente, recente, há dois anos, que me levou, a fundo de poço financeiro, entrei em processo, de política, acreditando, que meus trabalhos, iam me dar, esse poder, de ajudar, mais pessoas, me deparei, com decepção, de pessoas, o quanto as pessoas, elas só querem, sugar o seu potencial, do que era, aquela pessoa, que obrigava, o que as pessoas, estão fazendo aí, falando em nome, do bem, e muitas das vezes, em nome do bem mesmo, que fazemos, mas e muitas das vezes, em nome do bem, nós nos sacrificamos, e fazemos coisas, de formas erradas, hoje eu posso falar, que eu estou aqui falando, está gravado, se eu tirar essa aula daqui, ela vai ficar, dentro do site, lá, onde você, vai ter acesso, mais dessa aula, que é bem informativa, essa vai ficar aí, para o resto da vida, para que as pessoas, você pode compartilhar, compartilhar, o que eu mais quero, que você compartilhe, se você é uma pessoa, do bem, você vai clicar aqui, você vai se inscrever, no canal, Mentora Delfino Mais, você vai dar o seu joinha, você vai dar o seu ok, você vai dar o seu like, ainda vai compartilhar, essa live, com o outro, vai na descrição, vai assistir, as aulas anteriores, e vai lá no site, vai comprar esse curso, maravilhoso, esse curso, que transforma, porque eu, Magda Soraya, estou falando, eu estive, todo esse lado negro, esses comportamentos, e todos os dias, eu me vigio, como eu falei, baixou ainda, 2020, acidente, pandemia, e me envolver, com política partidária, conhecer o comportamento, das pessoas, e me jogar nesse processo, de adoecimento, de ódio, mais ódio, mais raiva, mais ira, mais, e mais isso, e mais isso, e mais aquilo, tudo que é negativo, que promove doença, essa é a verdade, coisas que promovem doença, e eu, Magda Soraya, saí desse processo, que promove doença, eu não quero mais doença, porque, na verdade, esses comportamentos, que promove doença, estavam me doendo, realmente, o meu corpo, físico, tirando, a minha paz, tirando, né, a minha, vontade, até, de viver, essa é a verdade, né, e caí num processo, bem grande, de tristeza, de melancolia, de raiva, de mágoa, então, eu falo aí, para você, se você quer, né, eu já também, deixo aí, o link, né, desse, para você, né, pegar lá, adquirir o curso, tá, e, é isso, pessoal, acho que eu não tenho muito mais que falar, não, né, acho que, largada foi dada, né, tudo que eu tinha para falar hoje, eu já falei, eu estou falando há mais de horas, né, eu estou muito feliz, dê de presente para alguém, né, esse, esse curso, passa lá, dê de presente, presenteie alguém, alguém que você sabe que merece, né, merece, né, também, entrar numa vibe de luz, de amor, de mudança, alguém que está muito triste, se achando, né, mal, alguém que está perdido na sua vida, e, dê esse caminho da luz para ela, vai lá, aproveita, compra aí, tem aqui na descrição, também para que você possa dar de presente para alguém, e amanhã eu vou voltar, vou falar, eu vou falar o mês todo desse curso, das outras promoções, mas essa semana e a outra eu vou botar bastante ênfase nesse curso, esse é o curso para que você dê a chave da virada para a sua vida esse ano, para olhar para dentro de você, qual área da sua vida que você está perdido, qual área da sua vida que precisa de uma melhora, mas qual área da sua vida que você pode mudar a partir de hoje que depende de você, vou pôr no pôr, eu sou 100% responsável por mudar a minha realidade, por ter uma vida mais saudável, né, e a programação neurolinguística me ajuda a identificar essas crenças negativas, o meu eu cego, o meu ponto estrangulador e me dá essa condição de vida. Então, bora! Beleza, então? Vamos lá? Curta, comente, compartilhe, vai, e até a próxima live, tá? Um forte abraço, gratidão, você chegou aqui no final, começa lá do final, que agora, para finalizar, eu vou começar a fazer hoje, agora, com você, a oração, né, do pôr, no pôr, e mandando energia para você, então, se você me autoriza, eu já peço licença para o seu eu superior, já agradeço o seu eu superior, né, eu vou fechar aqui, e vou enviar a energia, como eu falei, como mestre, terapeuta, reikiana, de várias energias, você fala, nossa, eu não tenho 50% dos cursos de mestre, arcanjo, curso de limpeza, de transmutação, mesa, nossa, todas as mesas que eu fiz, todas as mesas que eu ainda tenho para revender, eu nem coloquei, são energias sintonizadas no meu corpo, então, eu vou, agora, enviar, né, essa, câmara de cura health, multidimensional, para você, onde estão, estão todas as informações da energia, se você quiser, assistir, seja, prepara, vai agora, pega a sua garraquinha d'água, vai no banheiro, bebe uma água, se prepara para essa sintonia, né, que ainda vou deixar uma energia, uma canalização energética de tratamento para você, e saiba, todos os meus áudios, vídeos com fundos, né, que eu preparei, eles estão com canalização energética, para que você já sinta a energia, vai sair empoderando, você já vai fazendo as atividades, vai escutando, e você vai sentindo a energia, adentrando no seu chakra, o chakra da coroa, e a energia do universo, e trazendo, né, tudo a paz, e trazendo, e jogando para a terra, para a Gaia, até o chakra dos seus pés, chakra da estrela da terra, até chegar ao centro de Gaia, tá, onde você já me impôs toda a energia, e vai voltar, e vai sugar toda a energia da luz, do amor, se você aceitar receber essa energia, agora, você vai receber essa energia, que eu vou fazer com você, já passando, e enviando essa energia, e fazendo a oração original, do Ho'oponopono, para você, tá, então, se prepara aí, né, agradeço, e não deixe, compra lá esse, esse curso, para você dar esse, essa mudança na sua vida, para você limpar, né, para você se ajudar, seja amoroso com você, comece a trabalhar a sua autoestima, saia dessa auto sabotagem, para de se auto sabotar, eu não mereço, não vai dar certo, para com isso, comece agora, comece agora, já clicando e comprando, né, é como falei, ainda divide, aproveita essa super promoção, que só esse valor, é da mesa, que você ganha no final, e cada, cada etapa, você vai fazer um exercício, para saber se você, está assimilando mesmo, não é um curso, balela não, é porque eu me preocupo com você, assim como eu tive, estive na treva, passo pelas, pelo processo de dor, enfrento o desafio da vida, da solidão, das perdas de trabalho, das perdas de projeto, depois de mais de 20 anos, ir para fundo de poço financeiro, cair em depressão, pensar em fazer merda, com a minha vida, e eu utilizar dessas ferramentas, essas ferramentas, que estão salvando minha vida, e me dando energia, me dando coragem, para estar aqui, quem está aí do outro lado, não interessa, eu já sinto aqui, energia, que você que está assistindo, vai enviar para outras pessoas, que vai enviar para outras pessoas, eu quero que venha até a mim, somente pessoas da luz, pessoas que estão nesse propósito, que sabem a dor, que sabem a dor da miséria, a dor do sofrimento, que sabem a dor da perda, que sabem esse vazio que nós passamos dentro, desse sentir o nada, e começar a crescer e se orgulhar, hoje ter orgulho de ser a pessoa que é, Então, vamos preparar agora, para trabalhar esse momento, para essa limpeza, trabalhar a energia, para pegar a sua água, pode pegar a sua água, nesse momento, para você escutar, essa energia maravilhosa, prepara aí, prepara aí, eu vou deixar aqui, para compartilhar essa energia com você, depois ela tem aqui, ela tem um minuto, um minuto, um minuto, só, deixa eu tirar, aqui, que Deus abençoe, uma ótima sintonização, uma ótima canalização energética, receba, peça o seu eu superior, eu vou estar guiando aqui, só um minuto para começar, só um minuto, eu vou fazer guiar, te guiar, basta você dizer, eu aceito receber, energia enviada agora, canalização, o tratamento, peça a sua cura, eu não sei qual a dificuldade, que você tem, mas sei que eu vou estar aqui, enviando para você, a energia de amor, a energia de luz, e vou estar fazendo, a oração original, do Roponopono, através dessa canalização, dessa câmara, de cura, é o último, multidimensional, para você, se fortalecer, ok? Aloha, gratidão, namastê, curta, comente, se inscreva no canal, e compartilhe, ok? Não esqueça disso, gratidão, gratidão, namastê, alô, está feita, está feita, está feita. e não esqueça de se inscreva no canal, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto